Eu gostei bastante do evento, eu não sou de São Paulo, vim aqui para prestigiar, eu sou formada pela Slack também, e está agregando bastante a formação que eu já tenho, que é super completa, que a Slack oferece. O evento está contribuindo pelo fato de que eu já tenho as formações por aqui, como eu já falei, e sempre agrega coisas para a gente, eu tive bastante insight até para os meus próprios atendimentos que eu estou fazendo, baseado no que foi falado nas palestras até agora. Eu gostei bastante da palestra da Silvia, que falou sobre coaching em executivo. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de lidar com pessoas, então eu curto muito esse encontro para a troca de experiências entre os coaches. Eu acho isso muito válido e importante, porque o coaching é vivência. Então, eu gostaria de ver um evento maior, com cada vez mais pessoas, para a gente ter a oportunidade de poder trocar essa vivência com as outras pessoas. Obrigada. 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 Obrigado.